A massa está no ponto de véu Agora a gente vai simplesmente fazer os nossos pães Esse movimento para abrir a massa A massa, gente, fica maravilhosa para a gente trabalhar com ela Agora a gente vai cortar cinco dedos, tá, gente, de largura Nosso pães para vocês Para vocês marcam para todos saírem do mesmo tamanho A ajuda do rolo, vamos passar Vamos enrolar Aperta um pouco Simplesmente isso, tá, gente? Eu vou terminar de fazer bastante e já, já eu volto Agora vamos esperar aproximadamente uns 15 minutos Para a gente fazer o pequeno corte, tá? Depois de 15 minutos a gente vai dar o pequeno corte Não precisa ser profundo, tá, gente? A gente vai esperar dobrar de tamanho Agora a gente vai borrifar com água comum, tá? Faz isso e só Vamos esperar para o preceio mais um pouquinho Para a gente poder assar A gente vai colocar para assar Com o forno pré-aquecido Dos 260 graus aproximadamente 15 a 20 minutos Vamos lá Para vocês verem como vai ficar. Lembrando, tá gente? É pão caseiro. Tchau. Tchau. Tchau.